Agradeço também a Deus pela vida do nosso Custúria Galilão Joga, toda a sua família Os demais irmãos que aqui estão, nos honrando Agradeço a Deus infinitamente pela tua vida Porque você teve o prazer em chegar aqui Pra celebrar também conosco, aos pastores Que deixaram seus trabalhos E estão aqui honrando o nosso pastor, amém É festa pra todos nós, a festa continua, né? Jesus está voltando Depois eu acho que Lucas vai deixar uma palavra Mas eu quero primeiro agradecer Agradeço pela vida do meu esposo Todo dia eu agradeço a ele Todos os dias eu ligo pra ele, pergunto a ele Deus não sabe você que ele ama? Ele diz, não Aí eu digo, eu te amo Cadê o meu boquê? Cadê o meu boquê aí? Quero deixar pra meditação do meu amor, do meu amado Cantares, capítulo 2, versículo 12 E aparte-áres E cerca-se, arrecai-se as coisas E o tempo de cantar chegou Amém? É o tempo de cantar Eu quero passar do meu amor Esse buquê de dinassol pra ele Porque ele é o meu dinassol E expressa carinho, amor, amizade, desejo e felicidade à pessoa homenageada E essa hoje a noite é você Essa é uma flor que transmite muita mensagem positiva e sentimentos fortes Viu? A flor, que é o girassol Ela transmite um sentimento muito forte E esse é o sentimento que eu sinto por vocês O significado dela É que quando ela se vira pros raras do sol Ela demonstra que a luz está brilhando, que aquecendo E quando eu olho pra você, eu me sinto um girassol Ela não me sinto um girassol Ela não me sinto uma olhada Ela não me sinto uma olhada Ela não me sinto um girassol E eu sinto um som de uma olhada Eu sou uma... Então, mesmo que Deus possa te abençoar E eu sinto umginho pontas palavras Que ao seu lado eu descobri que o amor é essencial Que com ele eu aprendi as diferenças pois nós nos comprasamos nós somos companheiros nós somos cúmplices e fazemos a cada dia a alegria partilhar no meio de nós e no meio daqueles que estão conosco certo meu amor? e saiba de uma coisa as mesmas alegrias que eu tenho que você tem e que você também tem porque elas sabem que eu lhe amo todos os dias e tem uma coisa importante que viver ao seu lado é descobrir que até tudo na vida tem Jesus e não sinto mais falta de nada porque você me acompanha e não sinto mais 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 e não sinto mais